Música Ex-Combat aqui no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional aqui no ginásio Paulo Sarazate em Fortaleza Estamos aqui com o Jorge Gurgel, ex UFC, ex Strike Force, ferão aí do cearense, faixa preta de jiu-jitsu Jorge, comenta pra gente como é que anda a tua vida lá nos Estados Unidos, cara Eu não podia estar melhor, né? Eu acho que eu segui meu sonho do começo de 15 anos Fui formado pelo mestre Sazinho, eu tô aqui fazendo a reverência a ele Vim aqui prestigiá-lo, vim aqui me reciclar E porque eu segui meu sonho nos Estados Unidos, tô hoje com 13 academias, tô me dando muito bem Tô fazendo campeões mundiais todos A gente vê a tendência voltando do Jiu-Jitsu pro Vale Tudo Então tô muito focalizado agora em dar aula de Vale Tudo Em fazer seminário de Vale Tudo, a transição do Vale Tudo Então, parceiro, tô vivendo a vida que eu sempre quis Segui meu sonho, Sazinho acreditou em mim Tô vivendo a vida que eu sempre quis Tem alguma fera lá que você pode indicar que de repente pode surgir no UFC, no Strike, no Belator Algum aluno seu? Já tem, já tem bastante Se eu for dizer nome, não quero dizer nome, vamos criando as férias de surpresa Mas já tem um aluno meu, já tem três alunos meus no Ultimate, no Belator Então tem luta internacional Eu tô viajando daqui, vou pra Singapura Da Singapura pro Canadá Do Canadá pra China pra dar seminário Então tô muito feliz Dei um seminário ontem só teórico Na faculdade FIC Então tô muito feliz de poder voltar pra Fortaleza E passar pro Cearense o que eu pude aprender O pouco que eu pude aprender ao vivo e a cores Não li livro, né? Cicatrizes a gente não compra Então aprendi a experiência do Vale Tudo ao vivo e a cores Fui criado aqui Então ver a apreciação do Cearense pela minha sabedoria E apreciar o trabalho da gente Isso não tem preço Então tô muito agradecido de coração mesmo Agora na próxima quinta e sexta Você vai fazer um mega curso na Mega Gym Exatamente É um mega curso É um curso teórico e prático de Vale Tudo Ou seja, vamos ter proteção Ninguém vai se machucar, mas vai todo mundo suar Fechar a distância é o problema maior do lutador de Jiu Jitsu no Vale Tudo Então a gente vai trabalhar muito em fechar a distância E botar pra baixo E poder usar a arte suave com mais frequência pra ganhar a luta Então o seminário está voltado pra isso E também vai ter umas perguntas e vai ter um questionário no final Então o curso é só pra lutador ou um cara que não pratica Ele pode também participar? Porque o curso também gosta de fazer exercício Tá entendendo? É um curso de Vale Tudo, mas pode ser uma aula aeróbica Tem movimento, tudo é voltado pra Vale Tudo Mas qualquer pessoa que querem ficar em shape Que pratica ou Jiu Jitsu ou só Muay Thai Ou querem misturar, tá convidado Jorge, tem um cara que... O cara é leigo, não sabe nada Pô Jorge, tem como tu me ensinar uma defesa pessoal lá? Tem como, tem como... Claro, é só comprar o equipamento certo Comprar o protetor bucal, a louva, a caneleira E o protetor aqui de baixo e tá tudo certo Qualquer um não se machuca não Treina o treinador certo É aceitar o treinador certo Acha o treinador certo, não se machuca A vita lesão Quem se lesiona mesmo é por causa de incompetência de treinador Essa é a minha opinião Então convoco o povo cearense aí pra participar desse megacurso na Megadim Quero que todo mundo, quem quiser tá aberto a todas as academias Vocês sabem que eu sou amigo de todos, não tem um negócio de time Quem quiser aparecer na Megadim, na Megação É de quinta e sexta Às sete às dez da noite Tanto em seminário teórico e prático De MMA Então todos os convidados Chega aí pessoal na Megação Muito obrigado pela atenção e pelo respeito Osso E vamos aqui conversar com o Roberto Estúdio Que é o proprietário da Megadim Roberto, qual a expectativa pra esse cursão aí Um megacurso na Megadim? A expectativa é a melhor possível Principalmente depois do curso que ele deu ontem A palestra que ele deu ontem No segundo World Fitness Foi um sucesso Nós sabemos que em Fortaleza Segurar 120 alunos numa plateia Num sábado à noite Até às dez horas da noite não é fácil E o Jorge Gugel fez isso ontem Então assim Convidar todo mundo Pra valorizar o que é bom E o que é da terra Então galera Vamos lá Vamos na Megação Vamos na Megadim Prestigiar o nosso seminário com o Jorge Gugel Que o cara é fera Quem tiver interessado tem que fazer o que, Roberto? Ah, é só ligar 3274-9000 Ou então Ir pessoalmente na recepção da academia Megadim Fazer sua inscrição Levar luva, caneleira E protetor Roberto, só pra terminar Fala um pouquinho da super estrutura da Megadim É A Megadim foi uma estrutura diferenciada Que nós pesquisamos o mundo todo Antes de montar a academia Somos cinco irmãos É um sonho de família Aquela academia é uma realização de uma família inteira Então são cinco cabeças pensando São cinco pessoas Dando as melhores ideias possíveis Pegando Estudando Analisando Nós montamos a melhor estrutura De fortaleza De musculação Estamos melhorando cada vez mais A nossa parte de artes marciais Agora montamos o maior espaço de crossfit Do estado do Ceará O terceiro maior do Brasil Que é o crossfit 6450 A gente tenta o que? Unir estrutura A qualidade do serviço Então A Megadim É isso aí Nenhum dia a gente para Todo dia investindo Todo dia analisando Todo dia querendo melhorar Para os nossos alunos E o Jiu Jitsu em boas mãos Jiu Jitsu em boas mãos Álvaro Fontes Sass E é isso aí Vamos lá Sete horas da manhã Onze e meia E sete horas da noite Todos os dias Na Megadim Jiu Jitsu Com Álvaro Fontes Reposta de novo aí Para a galera comparecer lá Mega ação Mega ação galera Vamos lá Se inscreva Crossfit também No sábado e domingo Com o John Buckley Que é o head coach Da JGMMA E JG Crossfit Do Jorge Gugel Quinta, sexta, sábado e domingo 29, 30, 31 e 1º de junho Obrigado aí Foi um prazer Valeu Vamos seguindo aí